Pão de alho irresistível, oi eu sou a Ed, vamos começar fazendo a massa com açúcar, fermento, ovo, farinha, água morna, pode ser feito a mão, mas eu optei pela batedeira que tem esse gancho, coloquei a farinha de trigo, acrescentei o sal, misturei bem, agora a batedeira vai trabalhar bem essa massa aí por uns 10 minutinhos, ela fica um pouco puxenta, tipo uma massa de panetone, e por fim eu acrescentei a manteiga, ainda não tinha colocado nenhum óleo, deixei para colocar por último, e olha como que ela está bem batida, mas ainda assim puxenta, eu untei a minha forma com azeite, depois botei a farinha de trigo, espalhei a minha massa, coloquei um plástico e um pano e deixei crescer, ela ficou crescendo 1 hora e 20 minutos, piquei um pouco de mussarela, acrescentei cheiro verde, chimichurri, sal, o alho bem picadinho, é opcional esses temperos, coloquei também requeijão, misturei tudo muito bem, agora destampei a minha massa, fiz esses cortes aí, para depois ela ficar mais fácil de ser cortada, coloquei essa pastinha de alho, e dividi bem aí, e depois voltei com aquela marcação, e coloquei queijo, mussarela, em fatias finas, estou colocando aí entre eles, e olha que delícia gente, assou em 40 minutos, a 200 graus, ficou bem assadinho, mas fofinho, por dentro, e maravilhoso, este pão ficou irresistível, você vai amar, aqui no canal, a gente sempre termina com uma obra de arte, e hoje eu trouxe para vocês, Pedro Alexandrino, composição com alho e cebolas, do início do século XX, esse pintor foi decorador também, e professor, inclusive da Tarsila Damaral, ele gostava de pintar naturezas mortas, com essas cenas cotidianas, e representava muito bem, objetos como esses, né, que são arredondados, e através das suas pinceladas, consegue transmitir volume e brilho, interessante conhecer outras obras desse grande artista, que eu vou ficando por aqui, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, Raipara esse vídeo, é uma pontuação que fica logo aqui abaixo, junto com os comentários, e curtir também, beijo, até a próxima!